Gente, a gente veio aqui comprar um negócio ali ó, comprar um cavalinho pra Alice. Faz é dias que a gente tá querendo comprar e ela é doidinha, né? E a gente vai comprar. Vamos lá. Vamos? Gente, o canal tá cheio de brinquedo aqui ó, a Alice tá querendo. Gente, conhecimentos aqui. A gente já veio aqui já uma vez, eu já gravei aqui pro canal. Gente, como tá chegando o dia das crianças, cheio de brinquedo. Que costume? Alice, pula, pula. Vou levar aquele rosinha ali pra ela. Fiz aqui umas rosinhas fritas. Arrela com feijão. Fiz uma salada ali também. Agora eu vou cortar aqui. Aqui eu vou cortar essa frita com o pai dela. Gente, ela grudou um monte de coisa na cara do pai dela enquanto ele dormia. E ele nem sente, viu? Porque o sono dele é pesado. Agora a gente vai comer. Tá, gente. Arrugou salada, frango, feijão. Vem, Alice. Comeu, anda. Vem. Gente, tô aqui com a Alice. Tô esperando a mãe chegar, porque eu vou ali embaixo e abrir pra ela. Porque ela comprou um presente pra Alice. Acho que foi ela e o meu irmão que comprou um presente pra Alice. Dia das crianças. Foi, irmão. Tu vai ganhar mais presente? E dá-lhe comer frango. Ai, Deus. Olha o meu cabelo, o carro do ventilador. Chegou. Presidente do dia das crianças dele. Ela que é a mãe e o meu irmão que deu. Vai rar. Vai rar. Abre. Abre. Aonde? 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 Nossa. Vamos abrir? Vamos abrir? Vamos abrir? Vai rar. Ela vai querer entrar. Fala. Fala, obrigado. Obrigado. Fala. Olha aqui, ó. Tá o outro, tá o outro. Vamos ver o outro. Eita, agora pronta. Fala, obrigado. Fala, Alice. Olha. Olha o nenê. Olha o nenê. Vamos abrir? Vamos tirar o nenê aqui de dentro? É bonitinho o cabelo dela. Uma pena que o cabelo dela vai ficar parecendo uma aranha depois. Ela não deixa quieta, né? Ela gosta de ver bagunçada. Que lindo. Ai, que lindo. Eu gostei mais. Ela tá muito bem. Meu Deus. A boneca não tá. Vem, eu te ajudo, Ana. Vai colocar o nenê. Ai, que lindo. É esse. Obrigada, vem delicadinho. Tirar, vai voltar de novo? Gente, tá de noite. Minha mãe levou a Alice ali pra passear ali embaixo. E eu tô aqui, ó. Limpando chão, limpando casa. Aproveitando enquanto ela não tá aqui mesmo. Porque senão, a hora que ela chegar, é difícil fazer as coisas com ela aqui. Então, eu vou correr pra terminar logo. Gente, já caiu aqui. Acabei, tô indo ali buscar a Alice. Vou encontrar ali com a mãe, que ela foi lá na casa dela. Mãe levou ela. Agora eu vou lá buscar. Gente, agora eu vou jantar. Já tomei banho, já dei jantar pra Alice. Agora eu vou jantar. Vou comer um macarrãozinho com farofa. Farofinha de linguiça. E aí eu vou comer. Depois eu vou tomar um açaizinho, que eu mereço. Agora que eu vou tomar um açaizinho. Gente, eu já vou dormir. A Alice já dormiu. O Messias já tá dormindo também. Agora só falta eu. Tô arrumando a mala da Alice pra ela ir pra creche amanhã. Tô aqui tomando o vento. Tá chuviscando. E agora eu vou dormir, né? Aproveitar a chuvinha. Porque com certeza vai chover. E é isso. Até o outro dia. Já estamos em outro dia. E aqui em casa temos visita. Vou lá pra sol agora. Que a gente vai fazer um cafezinho da tarde. Olha. Estou levando pastel. E é sobre isso. E a Marina tá levando um refrizinho. Que tá aqui na geladeira. Ketchupzinho. É, vizinha. Tô chegando. Tá lindo aí tudo? E aí eu com chinelinho do marido. Gente, chega. Tira isso aqui, a decoração. Né? Você vai fazer lá no... Gente, gente, chegou. Olha o patêzinho que a Bia fez. Pãozinho, refri, cachorro. Bolo que a Sol fez. Pastorzinho que eu fiz. O patê e a Bia fez... O patê e a Bia fez duas. E aí as meninas estão aqui. Olha o patê tá marro e pinho. Olha aqui, Bia, ó. Olha aqui, Bia, ó. Ei, isso aqui vai fazer o que aqui? A batata. Ai, a batata. Ainda tem o batata frita, gente, que vai vir aqui. Do nada, né? O negócio que... Do nada a gente resolve fazer isso aqui. Ei! Eu gosto das fosas lá. Cadê as roscas? Ele disse que... A apagadinha fechou? Eu comecei a cascar o meu rosto. Nós começamos a comer de bebe. Cadê que era a caça aberta só? Eita, top. Vê esse patêzinho aqui, ó. Arrasa, minha querida. Arrasa, viu? Ah, não. A tia tá mimando a tia. Dá nela. Gente, olha o presente da Alice. Gente, tá todo mundo aqui em casa agora. Eita, põe o meu rosto. A menina chanada. E os presentes que eu vou abrir agora. Tu quer fazer mais dieta? Tá bom. É, seu. Pode rasgar o presente da criança? Pode. No outro dia, né? Eu ganhei um doce que eu perdi um ovo. Mulher, para de falar besteira. Você só fala besteira. Eu não perdi um ovo. Que linda! Fala obrigado. Fala obrigado, amor. Ai, gracinha. Gente, olha. Você ganhou fraldinhas para colocar na boneca. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso, gente. Aí ganhou essa galinha da mãe. Olha. Foi de uma flor, foi de uma mãe. Olha, lindinha. E ganhou essa papetinha da minha irmã. Linda, linda, linda também. Já quero comprar um lookinho bem lindo para usar com ela. Olha a situação da mãe. Vai sendo uma doida, gente. Agora eu vou organizar aqui. Já acabou o rolê. Depois a gente vai marcar outro. E agora eu vou organizar aqui. Vou mudar na janta. Pronto, gente. Já terminei aqui. Vai ficar aqui coisando, né? Como sempre. Agora eu vou fazer um arrozinho. Olha só. Rastrado da boneca todo no chão. E a bonita ali. E a bagunçada de novo. Acabei de arrumar isso ali, gente. Eu juro. Acabei de arrumar. E ela já bagunçava. Vou arrumar e vou guardar. Porque senão ela vai bagunçar de novo. Você gostou? Gostou? Fala, obrigado. Obrigada. Gente, agora eu estou me arrumando pra mim ir pra igreja. Meio que minha sobrancelha. Agora eu só posso passar o contorno aqui ao redor. E aí eu tô sem base, gente. É muito ruim ficar sem base. Minha cara tá cheia de cravo, espinha. E ficar sem base não rola, né? Mas enfim, vou cuidar aqui. Gente, passei uma basezinha. Na câmera fica tão apagada. Mas tá mais bonito pessoalmente. Olha. Passei uma base, um batom. Minha maquiagem de sempre. Porque eu não curto muito sombra em mim. Entendeu? E é isso. Agora é só a roupa. E arrumar essa criança que tá aqui embaixo. Que eu não posso mostrar porque ela tá sem roupa, né, neninho? E, gente, a roupa vai ser essa. Hoje tá calor e eu vou usar blazer. De todo jeito, que eu não tô nem aí. Tudo pelo estilo. Olha, eu vou usar essa blusinha. Essa calça de alfaiate. De alfaiataria. Esse blazer e essa blusinha. Aí eu acho que eu vou pôr um salto branco. Uma blusa branca. Vamos ver como é que vai ficar. Vou me vestir. Olha, gente. Coloquei a calça e a blusa. Estou de cinta, tá? Olha. Se eu cinta aperta até a alma, gente. Olha, ela é folgadinha assim. Eu achei ela linda essa calça. Linda, linda. Mas, não sei. Aí eu vou colocar o blazer por cima, entendeu? O que vocês acham? Colocar o blazer pra vocês verem. É o quê, menino? Olha isso, gente. Fica chique demais. Ai, quero mostrar, Marli. Você tá aqui ali. Você vai pra lá. Vai, amor. Olha. E aí, o que vocês acham? Com ou sem? Com, né? Óbvio, né? Agora a sandália, eu ainda não sei. Olha, gente. Olha. Eca. Pega fora. Pronto. Olha, gente. Blazer. O que vocês acham? Gente, a Alice chorou. E eu tive que acudir ela. Gente, eu cheguei a cinta. Porque tava me sufocando demais. E eu gosto de conforto. Olha. Quadrada agora. Sem cinta. Enfim, olha. Na pança. Não é danada, não. Tá bom assim mesmo. Olha aqui, mamãe. Vem aqui. Tem que jogar esse lixo ali fora. Olha que linda, gente. A bolsa dela. Toda chique. Vai lá. Vai lá na porta. Vai. Vai lá na porta. Pra mamãe mostrar o teu look. Ixi. Que linda. Você tá linda? Vai lá. Bora. Bora, né? O gato, gente. Tá convidando comigo. Cuidado com ela. Chegamos. Gente, vai passar aqui no mercado. Ui. Depois do culto, gente. Passar aqui no mercado pra comprar alguma coisa pra comer. Gente, vou encerrar esse vídeo por aqui. Fiquei de... Ai, gente. Falei um monte de coisa nesse vídeo. Não fiz quase nada. Mas, enfim. É. Fiquei de ir lá treinar. Andar de carro. Não fui. Não deu certo. Mas, da próxima vai dar certo. Aí eu gravo pra vocês a palhaçada. E é isso. Se inscreve no canal. Se tu ainda não for inscrito. A gente já chegou a mil inscritos, gente. A gente tem mil... E poucos inscritos. Que agora eu não tô lembrada. E... Deixa o like, tá? Se inscreve no canal. Se você ainda não faz parte dessa família. E é isso. Beijo. Até o próximo vídeo. Gente, uma hora eu tô bonitinha no vídeo. Outra hora eu tô toda cagada. Olha aqui. É assim mesmo, né? Realidade, meus amores. É isso. Beijo. Fiquem com Deus.